E o Comitê de Combate à Dengue se reuniu mais uma vez para debater as estratégias de combate ao mosquito Aedes aegypti, que tem deixado muita gente doente aqui na cidade e lotado as unidades de saúde. A equipe de reportagem esteve por lá. Uma vez por mês, a Secretaria Municipal de Saúde reúne todas as entidades envolvidas no combate à dengue para uma reunião de apresentação tanto das estatísticas da doença, como de ações que têm sido empregadas em Três Lagoas para conter o avanço da dengue. De acordo com o boletim epidemiológico mais recente, divulgado no dia 25 de abril, seis pessoas morreram em decorrência da dengue em Três Lagoas. A cidade já soma 2.532 casos confirmados. As notificações passam de 6.500. E também já foram confirmados dois casos de zika e um de chikungunya. Além do poder público, toda a população é convidada para participar da reunião. O professor universitário Mauro Soares participou do encontro pela primeira vez. Na opinião dele, é muito importante que as pessoas se envolvam neste tipo de mobilização. Então, acho muito importante que membros da comunidade organizada se reúnam para discutir a situação atual, para discutir as possibilidades, estratégias para o combate a esse agravo que acomete a população. E principalmente pensar na evolução, no caso da dengue, que acomete Três Lagoas todos os anos. Então, a gente tem que pensar em possibilidades, estratégias para diminuir os efeitos e os impactos na população traslagoense. Bem que são ações formiguinha. Cada um tem a sua responsabilidade na sua casa, nos seus quintais, que podem, inclusive, amenizar um pouco os efeitos dessa doença. A reunião contou ainda com a presença de um teatro de fantoches para exemplificar as ações que são feitas com as crianças da cidade. Jamila Gomes, que é coordenadora da promoção à saúde, explica que as atividades acontecem na comunidade, nas escolas e até nas igrejas. O principal objetivo é promover a conscientização e cuidados com a doença. A gente faz teatro de fantoche para as crianças de 0 a 6 anos, nas escolas. A gente tem a gincana da dengue, que é uma forma lúdica de trabalhar com as crianças. Aí, nessa faixa etária, a gente trabalha de 6 até 12 anos. E a gente também trabalha as palestras educativas. A gente visualiza, a gente coloca essa comunidade para visualizar no microscópio as larvas, o mosquito da dengue, para que eles entendam e façam parte de toda essa conscientização. As crianças, elas acabam educando os adultos, né? E essas crianças vão crescer, vão crescer cada vez mais conscientes e é isso que a gente busca. Representantes da APAE e do Projeto Candeias apresentaram também o resultado de um projeto preventivo desenvolvido e aplicado por eles. Jorge Andrade, presidente do Comitê de Mobilização de Combate ao Aedes aegypti, diz que a reunião conta com a interação dos participantes. É aberto para que os membros possam sugerir ações, algumas propostas, algumas reclamações, para que a gente possa ver qual será a próxima ação, metodologia a ser aplicada. Uma preocupação muito grande é com a volta do período chuvoso, porque a larva do mosquito da dengue pode permanecer viva durante um ano, mesmo sem água. Quando volta a chuva, ela termina sua evolução. A presidente do comitê também destacou o que pode acontecer durante o período chuvoso e qual a importância dos moradores da cidade neste contexto. Há a possibilidade de acúmulo de água parada nas residências e isso é preocupante, porque leva ao aumento do vetor também no município. O que a gente deve reforçar nessa situação é a vistoria nos quintais. Toda semana a população observar os quintais, eliminar os possíveis criadores do mosquito e não deixar a água parada. Essa é a principal forma de combater o mosquito e combater a dengue, a zika e a chikungunya. Obrigada. Obrigada.